Olá, eu sou a professora Daiane Rezende e sou técnica pedagógica do DDC. O tema desse vídeo é o ensino híbrido. Mas o que é o ensino híbrido? É uma estratégia que envolve competências a partir de metodologias ativas. O ensino híbrido acontece em dois ambientes distintos, o ambiente presencial e o ambiente virtual, proporcionando novas formas de ensino e aprendizagem. Atenção! O ensino híbrido considera a forma como o estudante aprende, que pode ser da forma individual ou da forma colaborativa. E o ensino híbrido tem como base a formulação de propostas que estimulem a autonomia e o protagonismo no processo de ensino-aprendizagem desse aluno. considera a forma com que esse aluno aprende. Pode ser da forma individual ou colaborativa. E também visa estimular a autonomia e o protagonismo desse aluno no processo de ensino-aprendizagem. É importante que, ao planejar suas aulas, inserir atividades que envolvem o aprender na prática, proporcionando discussões, feedbacks para sanar as dúvidas dos estudantes. O ensino híbrido promove o direcionamento do ritmo de aprendizagem do aluno, o aprendizado entre seus pares e o incentivo ao aprender na prática. Bom trabalho e ótimo ano de 2021!